Onde está você, apareça aqui pra me ver, eu não gostaria Sabe onde estou, de nada não tô, tem onde dizer o que eu estou Onde está você, apareça aqui pra me ver, eu não gostaria Sabe onde estou, de nada mudou, bem antes de ser um de você Eu andei sem ninguém encontrar, por causa de dor Eu perguntava por mim, os passos de vestir Querem me encontrar, pra te encanar, meu amor Prazes que nunca voltei, carinhos que nunca fiz Beijos que nunca tirei, o amor me te neguei Agora quero te dar, me fazer por mim Aí eu apresentei, quando eu gravei eu levei meu disco lá pra Eva do Mário Aí ela ouviu, me revelou Onde está você, apareça aqui pra mim, eu não vou te dar Sabe onde estou, de nada mudou, bem antes de ser um de você Onde está você, apareça aqui pra mim, eu não vou te dar Sabe onde estou, de nada mudou, bem antes de ser um de você Eu andei sem ninguém encontrar, por causa de dor, dovidar Eu perguntava por mim, meus passos de vestir Eu andei sem ninguém encontrar, pra te falar de amor Prazes que nunca parei, carinhos que nunca fiz Beijos que nunca tirei, o amor que eu te neguei Agora quero te dar, me fazer por mim Boa noite Boa noite Boa noite Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.